Quero dizer para vocês que, neste contexto, a gente vai continuar acompanhando para e passo, porque o que eu percebi da fala do Putin em Valdai, no Clube Valdai, é o seguinte, que a paz está muito distante. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa remarcar. A paz está muito distante, mas muito distante mesmo. A gente está muito distante de um período onde essa equação possa ser, de alguma forma, resolvida. Ele diz que a Rússia quer negociar, que o Ocidente não deixa o Zelensky negociar. O Zelensky, por sua vez, diz que se não retirarem todas as tropas russas da Ucrânia, e inclui a questão da Crimea e do Donbass, como não faziam anteriormente, não haverá negociação. E parece que o Zelensky está muito pressionado para não negociar com a Rússia. O que o Ocidente quer? Se o Ocidente quer, efetivamente, construir uma realidade para afastar o Ocidente, o Putin no controle político da Rússia, resta saber se eles vão conseguir. Resta saber se eles vão conseguir. Talvez tentem, com muitas operações de sabotagem, talvez eles ainda, com a presença russa em várias regiões no sul e no leste da Ucrânia, tentem, a partir da Ucrânia, ou a partir das suas ações, dos seus agentes, desestabilizar a Rússia. A gente tem visto muito conflito lá na região ocupada civil-militarmente pela Rússia, e também dentro do território da Federação Russa. Lenin Silva Soares, se a Rússia fragmentar, o segundo seria a China, não tem dúvida. Aqui, agradecer também ao Miguel Vladimirovich, muito obrigado. Ao Renato Oliveira, que diz aqui, na TV polonesa, falaram que a Ucrânia vai atacar Melitopol, até fazer uma cabeça de praia no Mar de Azov, e dividir o exército russo em dois. É, resta saber se vão conseguir, né, Renato? Resta saber se vão conseguir. Muito obrigado. Agradecendo também aqui ao Bruno. Muito obrigado, Bruno. Olá, professor. Já estive na Armênia algumas vezes, conheci quase todo o país, exceto na Gorno. Questões logísticas. Eu percebi que o povo armênio nutre admiração e gratidão pela Rússia, Sérvia e outros países. Estou correto? Bruno, há sim uma afinidade de caráter, primeiro religioso, em relação à questão do ortodoxismo, em relação à questão do cristianismo, em relação a questões ancestrais e políticas também decorrentes até da própria entrada da Armênia no período soviético, tá? Então, essa é uma realidade, sim. A parte não ser consenso em toda a sociedade. Naturalmente, toda a sociedade tem seus degraus aí de ruptura, né, ou de desruptura potencial. Mas essa é uma, conceitualmente, genericamente, é uma realidade.